E atenção com a folia! Adereços e fantasias de carnaval podem causar reações alérgicas e graves problemas. Confira mais detalhes em nossa reportagem. Blocos, brincadeiras e muita folia. Assim será mais um carnaval, uma das temporadas mais aguardadas em determinadas regiões do país. Muitas pessoas já estão pensando nos adereços que vão usar, nas fantasias que pretendem comprar, nos bloquinhos em que vão desfilar. Mas atenção, pois essas fantasias podem causar reações alérgicas. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 35% dos brasileiros já apresentam algum tipo de alergia. Veja algumas dicas que vão deixar a folia longe dos problemas de saúde. A primeira é, verifique se o produto tem o selo do Inmetro ou certificado da Anvisa. Prefira fantasias mais leves. Evite tecidos sintéticos. Lave as fantasias antes de usá-las. Mantenha sprays e purpurina longe dos olhos. Utilize maquiagem hipoalergênica. E antes de dormir, remova da pele qualquer tipo de pintura. Por isso, as pessoas precisam estar muito mais atentas ao que vão vestir, passar no corpo e lançar nos colegas, para evitar que a folia termine em dor de cabeça. E o carnaval este ano será na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro.